Olá, eu sou Luiz Fernando Miguel, sou do Colégio do Carmo de Guaratinguetá e como educador salesiano eu faço a diferença quando eu sou capaz de no meu dia a dia imitar os gestos de Dom Bosco e Mademazarello, de modo que as pessoas percebam em mim esse carisma salesiano e vale muito a pena.